Senhoras e senhores, novamente hoje vamos reagir a best moments, aos melhores momentos do Dream no Minecraft. Quem que é o Dream? O que é o Dream? Literalmente é o melhor jogador de Minecraft do mundo, sim, um cara que joga muito bem. E cara, deixa o like, eu vi que vocês curtiram que eu reagi, né, aquelas jogadas e tudo mais. E aqui estou eu de novo pra ver esse menino brilhar, o menino Dream, não é mais menino Ney, galera, o menino Dream. Cara, dá like no vídeo e se inscreve no canal se você for novo aqui, sai 3 vídeos por dia, 11 da manhã, 1h30 e 4 da tarde, fechou? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e bora reagir às melhores jogadas, QI 999, na nave do Dream, o melhor jogador de Minecraft do mundo, bora! Ok, sem muita inrolação, olha lá, meu Deus, o cara falou que se você não der o like nesse vídeo, você vai fazer aqui o Dream Kit do YouTube. Eu espero que esse inglês esteja certo, que eu sou um pouco burro, mas tudo bem, ok, vamos lá, ele tá comendo carne de porco, é o Dream, tá, já é o momento do Dream, bora! Ai, meu Deus, tá, vamos ver. Ele tá correndo, ele tá com pouca vida e tá correndo, tá épico, uma situação épica aqui. Ai, meu Deus, arrepia os corações aqui. Vai, Dream, vai, Dream! Run, Ant, run! Vai, Dream! Mentira, mentira! Nossa, o maluco fez o MLG de barco! O Dream fez o MLG de barco! Cara, um dia, eu consegui fazer o MLG num cavalo, literalmente, o cavalo tava lá, eu já pulei e tchau! Não, na moral, o Dream joga muito. O Dream joga muito, joga muito. Nossa, vai matar o cara? Fugiu da aranha? Nossa, muito bom. Parabéns, Dream, parabéns. Paitão, let's go, let's go! Vamos ver? Ó, subendo torre. Bad boy, Halo! Ah, mentira. Oh! Nossa. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Creeper, Creeper. O cara tomou um dano, com certeza. Com certeza, o cara tomou um dano. Oh! Mano, na moral, MLG de barco é o Dream. O cara faz muito bem o MLG de barco. Eu nunca tentei fazer o MLG de barco, eu nem sabia que era possível isso, né? É mais um MLG de barco, né? Acho que é o MLG de barco, não sei, não sei, não sei. Mas, mano, parabéns, Dream, pra você. Bom, vamos que bom, mano. Let's go. Olha lá. I need to leave you. Ele precisa de folha. Vai ver que isso aqui é folha, minha filha. O cara tá pegando bastante folha. Por que tá usando folha no Nether? Meu Deus do céu! Pera aí. Calma. Tá. Por que ele fez isso, né? Ele é muito inteligente, que eu sou tão burro que eu não consigo acompanhar. Tá, por que ele fez isso? Juro por Deus, eu tô muito empurrado. Calma. Mano, tá quietinho no cantinho dele. Até agora sim, eu tô tentando entender o que que tá acontecendo na parada. E se você tá vendo o vídeo e não deixa o like, deixa o like pra ter uma parte 3 desse vídeo aqui, reagindo a mais jogadas do Dream. Cara, eu amo esse cara. Vamos ver. Vai, Dream. Vai, Dream. Olha lá. Tá quietinho. There's no... Eu acho que eu entendi. Tá, eu não sei o que vai acontecer ainda, mas eu acho que eu entendi. Ele pegou folha pra meio que não utilizar bloco no Nether. Tipo, pra não utilizar bloco nenhum. Porque a folha é muito simples pra você quebrar. Tá ligado? Se você colocar, ou subir uma torre de Nether Hack, ou subir uma torre de Cobblestone, do que for... Mano, literalmente fica lá. Fica a mostra. Ele vai ter que descer e ficar quebrando. Agora a folha não. É muito fácil. Ou não. Ah, tô jogando folha. Tá provocando os caras, mano. É isso aí realmente, eu acho. Fez uma plataforma de folha, agora os caras viram ele, né? Tipo, ele teve que apelar. Ele teve que fazer uma plataforma de folha pros caras acharem ele. Mano. É Dream, né? O Dream é o Dream. Não dá. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá. Oh! No! Mano, quem jogou o HG tá ligado? O cara literalmente pescou o cara, o Fisherman. E pescou e jogou o cara longe. Olha isso! Oh! Oh! Bateu! Nossa! Ele joga muito! Meu Deus! Olha isso! Ok, caiu. Deu ruim. Sobrou um ainda. Tem um vivo ainda. Ok, 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 ok. Os dois são vivos! Mentira! É os dois. Pescou? Oh my God! Mano, ele tá pescando o cara. Pega o peixe! Mano, que da hora, véi. Tá, o amigo dele tá no shift ali. Escudo, Dream. Escudo, escudo, escudo. Isso aí! Mano, que loucura. Caraca, véi. Eu amo esse cara. Meu sonho de atirar pro VP com o Dream. Será que eu ganho ou perco? Comenta aí, galera. Oh! Não, não, não! E a era? Mano, eu não sei. Sei lá, se os caras têm medo de... De, tipo, tretar com o Dream. Ou se os caras realmente pegam um pouco leve. Porque, tipo assim, galera. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não tô falando que o Dream é uma farsa. Pelo amor de Deus, ele joga muito. Ele é muito bom, né? Pro player, melhor jogador do mundo. Só que, tipo assim, tem hora que você vai ver no PVP. Parece que o jogador meio que dá uma recuadinha, né? Não sei. Não sei se os caras têm medo de enfrentar o Dream. Provavelmente pode ser isso. Não sei, cara. Mas, aparentemente, é isso que, tipo, aparece, entendeu? Mas vamos continuar. Vamos lá, Dream! Oh my God! Ó. Ó. É três! Oh! Galera, parece uma criança assistindo o vídeo do Dream, juro. É muito bom! Mano, e o Dream, esse cara atrás dele, cara. Foi pra Fortaleza, foi pra Fortaleza. Isso, boa sprint! Isso aí, Dream! Vai! Confio em você. Vai, moleque, vai, moleque, vai, moleque. Não, best jogadas. Best, 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 best Gringo! Boa! Nossa, moleque. Bom, João, muito bom. Olha a fuga que ele dá, mano. Eu dou umas fuguinhas assim, às vezes, mano. Eu dou, eu dou. Nossa, eu amo fazer isso! Boa. Caiu um. Eu acho que é um. Eu acho que um caiu. Meu Deus, eu juro, eu tô gelando aqui. Eu tô complicadamente tenso. Eu tô complicadamente tenso. Essa palavra nem existe. Eu tô suando de tenso, juro. Ele tá correndo muito. Dream, eu te confio. Ai, meu Deus do céu. Ganha, cara. Essa ponte, com certeza, foi desamigo dele. Pesca. Mano, eu fiquei sem fala agora. Agora, eu fiquei preocupado. Esse cara não é de Deus não. Esse cara não é de Deus? Não é de Deus. Mano, tipo assim, tem uma coisa assim. Eu sei dar umas fuga dessas. Eu sei fugir e tudo mais. Eu sei usar uns MLG blocks, essas coisas. Só que na hora da pressão, eu não sei se eu conseguiria pensar nisso. Até porque eu sou muito perdido em atualização do Minecraft. E na minha cabeça, nunca isso eu conseguiria fazer. Pescar esse mob pra cima. Juro, eu não sabia. É, mas vamos lá. Vai, Dream! Ele tá aqui, velho. Tá, se ele usar um arco... É GG. Vai, vai! Não! Boa, Dream! É, o único problema é esse arco dar 1.9, 1.12 pra cima, né? Porque, às vezes, o arco não vai, a flecha certinha. Bom, outro momento. Não, aquela fuga dele foi incrível. O que ele vai fazer? Ok, ok, ok. Turma torre de netherrack. Bom, vamos ver, galera. Vamos ver. O que ele vai fazer, cara? Eu tô muito curioso. Tipo, muito curioso. Meu Deus. Oh! Ai, na água não vai matar, Dream. Só se você der um mega knockback no cara. Tipo, só me der um mega knockback. Juro. Tipo, tem que ser um mega knockback. De verdade. Ok, bota de ouro. Frost Waker. Frost Waker. Walker. Mano, o que que é o Frost Waker? É, literalmente, o encantamento que você consegue deixar a água gelar. Você transforma a água em gelo. Tá ligado? Os incríveis. O homem gelo. Acho que é assim. O gelado. Não sei o nome dele. Gelatina. Mentira. Mas é o cara. É tipo isso. Tá ligado? Esse encantamento. Bom, aqui joga PVP. Meu Deus do céu. Eu tô até emocionado. Quase cada cadeira. Bom, vamos que vamos. Vai, Dream. Ai, que paciência que ele tem. Tipo, ele vai. Tá ligado? Isso é eu aí, mano. Eu tava tipo assim, nervoser. Vamos ver. Calma. Vai, Dream. Dream. Dream, 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 Dream. Esse é o seu amigo, Dream. Meu Deus do céu, meu Deus. Oh, ele vai deixar tudo. Não. Dream. Dream. Calma. 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 Você tem o meu coração. E meu dedo também aqui, ó. Casa comigo, Dream. Emerg. Vai, 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 vai. Estilo menino, Ney. Isso. Música épica. Música épica. Eu amo essas músicas épicas. Meio eletrônica. Carci, né? Vai. É sempre o George, né? George. Mano. Incrível, incrível. Parabéns, Dream. Joga muito, mano. Ele é zica demais, véi. Tipo, mano. Eu fico muito feliz em ver esse tipo de vídeo. Porque, tipo assim, eu jogo PvP. Eu gosto de PvP. E ver um cara desse jogando PvP no survival. Desse estilo. É muito top, véi. Bora. Tá, tá trocando a armadura. Ok. Nossa, é muito ruim lutar no Ender, cara. Tipo, no The End. Porque os Endermans mexem muito com você. Calma. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Oh. Tá, os Endermans estão no maluco. Tá, o Ender Dragon atrás. Endermans atrás. Bad Boy Halo. Outro cara. Três caras atrás dele. This is Drain. Chianti. Não. O cara aí. Bad Boy Halo. Quase que ele morreu. Com certeza. Tem um cara pelado. Hahaha. Nossa. O Ender Dragon jogou todo mundo longe. Vai matar. Quase. Quase. Vai, Dream. Você vai zerar o Minecraft. Porque você é o Dream. Você é mais nada do que não sei o que. Você é o Dream, cara. Dream. Bora. Meu Deus. Matou o Endermans. Tem três caras. Ok. Vai, mano. Meu Deus. Você é o Dream. Antifrost. Matou um. Levou um. Caraca. Espera. Vai, Dream. Bad Boy Halo. Nossa. O cara era muito bom no PP. Não sei se você conhece ainda, tá ligado? Mas ele era muito bom. Na mesma época do HG. Juro. Vai. Ai, meu Deus. Que épico. Se eu derrubo, os caras podem morrer à vontade, né? O Dream. Tipo. Ele poder pode, né? Só se ele desistir. Mas tipo, os caras estão atrás. Uma espada é dano, né, cara? Querendo ou não. Falou Bad Boy Halo. Os caras pegam o item do Bad. Aquele ali, ó. O do lado direito pegou os itens do Bad Boy Halo. Tá. Ender Dragon morrendo. Dream tem a chance de ganhar agora. o Mighty Quartz Speed Runner. MLG. Ai, papai. This is Dream. Bora, galera. Torce pro cara ganhar. O Ender Dragon tá com tipo meio coração. Não, meio coração. Doe hit, vai. Ah. Ah, cara. E agora? Dream ganhou ou não, velho? Eu acho que ganhou. Jogou muito bem. Deixe seu comentário. Pessoal, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que você tenha curtido. Cara, aqui tá saindo 3 vídeos por dia. 11 da manhã, 1h30, 4h. 3 vídeos todos os dias. Não perca, beleza? Também tem meu canal secundário de Minecraft. O link tá na descrição. O canal em dupla com o meu amigo. Mas é isso aí. Valeu, falouzinho. Comenta se vocês querem. Deixa o like pra ter uma parte 3 desse vídeo. Fui. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui. Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau. Tchau. Tchau.